E aí galera aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai falar sobre basicamente poke. No torneio que está tendo, teve um jogo da Fanatic contra Two Beasts Determinates que eles levaram isso para um nível ótimo. Eles conseguiram transformar o poke e o sustain numa coisa que, não vou falar que dá certo, mas para eles deu muito certo se executado direito. Lembrando que o outro time também poderia ter feito outras coisas que a gente também vai ver, mas a execução foi muito boa e bonita. E o que a gente tem aqui? Primeiro eu quero falar o que eles fizeram. Então vamos olhar os heróis que eles têm aqui. Do lado da direita, que é o time da Two Beasts Determinates, eles têm a Li Ming, o ETC, o Stitches, o Brightfing e o Medivh. Certo? E aí você pergunta, e por que esses personagens? Vamos entender o do porquê. A Li Ming, todo mundo sabe que ela tem um ótimo poke, tá? E não só um ótimo poke, como que se ela matar uma pessoa, ela garante quase que você ganha um team fight. Você precisa matar uma pessoa. Resumindo, você precisa matar uma pessoa. Aí você ganha uma vantagem, porque se você morrer uma pessoa e matar uma pessoa, o time com a Li Ming está com a vantagem se você só considerar esses fatores. Porque o time que não está com a Li Ming matou, só que tem que esperar os cooldowns. O time que tem a Li Ming reseta o cooldown dela, então é um outro personagem por esse tempinho, tá? Fora isso, vamos parar para entender o que a gente tem aqui. Primeiro, a gente tem que entender que a gente pegou o Stage Dive do ITC. Daí você fala, ué, mas por que o Stage Dive? Número 1, quantas coisas do outro time a gente tem para cancelar o Stage Dive? Vamos ver? A gente tem o Anubarak, tem dois stuns. O Fausted tem o Ultimate. O Muradin tem o Stan. E a Silvanas tem a Flecha. São cinco coisas que o ITC deveria se preocupar. Mas mesmo assim, quer dizer que a dança é ruim? Não vou falar que ela é ruim, só ela é muito difícil. E o que eles fizeram? Eles optaram por... Eles pegaram o Stage Dive, que é o pulinho, tá? Eles mantêm o ITC lá em cima para ficar com o XP na frente. Note que aqui, o XP, por mais que esteja os dois no nível 13, o ITC ainda está lá em cima e o Bright Wing está no meio, como a gente pode ver aqui, tá? No mid. Ele está ali. Então, aos poucos, eles vão ganhando XP. Aos poucos, aos poucos, tá? Eles vão ganhando mais XP. E por que essa combinação? O que a gente tem aqui? A gente tem o ETC, que é um personagem que ele tem uma cura para ele. Ele tem uma cura para ele. O E dele se cura. A gente tem o Stitches, que também é um personagem que se cura. O E dele, ele come uma pessoa, ele dá um dano e ele também se cura. Ok? E a gente tem aqui o maior heal em sustain, que é o Bright Wing com o Emerald Wind. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E ele não só pegou isso aqui pelo fato de empurrar as pessoas para fora. E por que empurrar as pessoas para fora? Eles têm dois tanques de iniciação extremamente forte, que é o Anubarak e o Muradin. Quer dizer que eles vão chegar na pessoa que eles querem, queira você ou não. Eles vão chegar. E se eles chegarem junto com a flecha das Sylvanas, você não tem nada que você possa fazer. E o Bright Wing pegou exatamente para empurrar isso. Mas não só isso. Eles lembraram ou eles sabem, como todas as pessoas deveriam saber ou sabem, que hoje o Emerald Wind também aumenta a passiva do Bright Wing, que também foi aumentada ultimamente nos patches. Ou seja, quer dizer que se eles ficarem parados, eles vão curar mais que o outro time. E eventualmente, a mana do outro time acaba, mas o Bright Wing não gasta. E junto com o heal do Bright Wing, junto com o escudo do Medivh, com o self heal do ETC, junto com o do Stitches, eles vão ter heal suficiente para depois de uma eternidade ganhar teamfight. E é isso que a gente vai ver agora. Como foi essa execução? Ok? Então vamos ver como vai começar isso aqui. Tá. De início, o que aconteceu? O ETC está lá em cima ainda, como a gente conversou. De início, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o Muradin, pulou junto com o Faust Edge em cima do Stitches, e o Stitches de cara chegou e falou assim, fodeu, eu acho que eles vão pular em mim. E ali em cima, ele usou o ultimate dele. É um minuto o ultimate dele. E o que o outro time fez? Eles vão sair, eles vão dar o desengage e esperar esse ultimate acabar. Como você pode fazer em qualquer situação. Enquanto isso, a gente tem aqui, vamos colocar em verdinho, a gente tem aqui o Medivh, sempre mantendo a visão do time adversário. Onde eles estão? Eles estão pegando o templo? Eles estão perto do templo? Visão é muito importante. Onde está o outro time? É isso que ele vai fazer. Então vamos ver como é que vai seguir esse teamfight. Você vê que o Medivh continua voando, dando dano de... E eles esperaram o... O ultimate do Stitches acabou. Acabou o ultimate do Stitches, o que eles falaram? Nossa, acabou. Agora a gente vai iniciar. E você vê aqui o escudo em cima do Stitches, e eles dando poke, e lembrando sempre que, enquanto eles estiverem juntos, ali ó, enquanto isso o Medivh vai lá e solta o portal e cancela automaticamente a pessoa. Enquanto isso, ele sempre fazendo o portal dentro do time dele e o time adversário mais ou menos na área de cima, e enquanto isso, ó, parou aqui ó. O que que a gente vai ter aqui? Nesse momento, eles ficaram 46 segundos, tá, 46 segundos, e o que aconteceu? O Ultimate de Stitches já vai voltar, ele já vai voltar. O time inteiro do adversário tá ali, só que enquanto isso, o ETC ainda está lá em cima, ó lá lá, ele ainda tá lá em cima, pegando o XP. E o life do time da direita, ele não vai mudar por muito tempo, que no momento que o Brating descer, ele sobe o life de todo mundo assim, é só ele ficar perto. Então vamos continuar. Aí, você vai ver, tentando pular em cima da Liming, a Liming sai. Foram no Stitches, o Brating chegou, e aí chegou o nosso amigo ETC. Ele chegou no ETC e não pegou ninguém, mas enquanto isso, o Fausted empurra pra longe, e aí pronto, ó. Nesse momento, o que que a gente tem? A gente tem um negócio muito importante aqui, o que que a gente tem? O Fausted e a Silvanas lutaram, os dois, pra salvar o Moradinho, no caso. O Moradinho não queria gastar o Ultimate do Regar, ok? A Silvanas tá lá embaixo, e o que que a gente tem aqui? A gente tem um ótimo portal do Mediv, que vem daqui pra cá. E por que daqui pra cá? Digamos que a gente tem uma linha, ok? Assim. Tá? Vamos tirar esses quadradinhos, a gente tem uma linha assim, ok? Da direita, do meio pra direita, é tudo o time da Tubes, vamos chamar de TBD, ok? Do meio pra direita, é só o TBD. E do meio pra esquerda, é o time da Fanatic. Como o Mediv pegou o negócio de reduzir o tempo do portal, note que ele está ali embaixo. Ele tá ali embaixo. E o time inteiro dele tá aqui. Por que ali? Porque eles estão recebendo o rio do Bratwing. E a gente vê que, enquanto isso, a Silvanas tá apanhando do Mediv. Tá? E o que que vai acontecer? Esse portal que ele fez, foi exatamente... Ele foi muito importante pra ele chegar de dentro do time dele. Lembra que a gente tinha a seta aqui? Do território dele, pro território adversário. Pode parecer um negócio meio estranho, mas... Isso é o seu território. E aí você pensa, ele tá no lugar errado ali embaixo. Mas ele não está no lugar errado ali embaixo. Porque ele sabe o cooldown das skills dele. Ele sabe que no momento que o portal dele terminar, ele vai ter outro portal por causa do talento dele no nível 13, que reduz o cooldown deste portal. Então vamos ver o que vai acontecer agora. E detalhe, note que o ultimate do Stitcher já está lá. O ETC usou o ultimate, ele não conseguiu pegar ninguém. Vocês viram que ele caiu e errou todo mundo. Tudo bem, mas ele estava lá em cima pegando XP e chegou no teamfight. É isso que ele queria fazer. Ele queria pegar XP. Se ele acertasse ou não, era sucesso. Mas ele queria pegar XP. E vamos ver como é que vai continuar isso aqui. A gente vê o Mediv ali. Agora, o que que vai acontecer? Mesma coisa. Parou aqui. O que que a gente tem? Mesma coisa. Vamos separar aqui, ó. Vamos separar a linhazinha aqui, ó. Ok? O time verde fica para a direita. Desculpa. O TBD na direita e a Fnatic na esquerda. A gente tem dentro do time da TBD, a gente tem quem? Óbvio que o Muradinho. É óbvio que o Muradinho. Porque ele está lá dentro e ele aguenta ficar lá dentro. Porque ele ainda não gastou o ultimate dele aqui em cima, tá vendo? Então ele pode ficar ali dentro. Só que enquanto isso, a gente tem o ETC aqui do time da TBD empurrando as pessoas tentando salvar o Mediv. Porque o Mediv, ele saiu um pouquinho de posicionamento. E o Mediv aqui embaixo, a gente vê que ele está fazendo o que? Aí é que está. Ele fez o portal para cá. Note que o portal dele está exatamente aqui, ó. E vai fazer com que ele, que está fora de posição, voltar para o posicionamento. Porque lembra que a gente viu que aqui é o time dele? Dali para o meio e para a direita, ele volta para o posicionamento dele. Ele já deu poke, ele já fez tudo o que ele precisava. Enquanto isso, o ETC está full. O Brightwing está full. A Liming está full. E o Stitches vai ficar full. Por que ele vai ficar full? Porque no mínimo que ele tem o ultimate dele. Número 2, ele está perto do Brightwing. Número 3, que ele tem o E dele. Então ele vai ficar full. Enquanto isso, o time da Fnatic, não. Da Fnatic, não. Note que o Muradinho está na metade do HP. A Silvana está na metade do HP. E a gente tem o Healer e os outros dois, digamos, inteiros. O Fausted, digamos que ele não esteja. Mas vamos colocar que ele está inteiro. Então, aos poucos, ele vai ganhando. E lembrando que já deu um minuto de batalha. Porque o Stitches ultou e acabou depois o ultimate dele. Vamos continuar? Aí parou. O Brightwing, depois que o Medivh foi para lá, note que ele está lá na direita. Ele está aqui na direitinha. Voltando para pegar o pocinho. Ok? E o Brightwing veio aqui para o meio para empurrar todo mundo para cá. Empurrou o time adversário para lá. Ganhou tempo. De novo, é isso que eles querem. Tempo. Eles querem tempo. E o Stitches ultou novamente. Ok? Agora o Brightwing ultou. E o Medivh vai voltar ao ultimate dele já já. Ok? Vamos continuar. O Stitches está ultando. Então, ali. Enquanto isso, todo mundo fica em volta do Brightwing. E ali vai começar. Eles já gastaram o ultimate. E vai começar o... O Regar. Ele vai tentar pegar o... O... O tempo. Só que vai acontecer. A gente tem o Brightwing, que dá dano de longe. Ali Ming, que não está aí. Mas dá dano de longe. E aos poucos, eles vão dando pouco. Por quê? Porque o Brightwing pegou no nível 4, que aumenta o range do Q. Que é o Arcane Flare dele. Então, ele consegue facilmente cancelar. E aí chegou. Com o Medivh dando visão. Enquanto isso, sempre todo mundo shield no coisa. E aí parou. Olha ali. Olha ali. Tá vendo que o Stitches estava na metade do HP. Soltou o escudo. Ficou perto do Brightwing. E o que aconteceu? O Medivh veio e... Leila iniciou aqui. Parou. Parou. Quem está parado aqui? Os duas pessoas que estão dando dano. O Faustete e a Silvana estão paradinhos. Estão paradinhos. Se parou os dois que estão dando, o que aconteceu? Parou o dano deste time. E melhor que tudo, vamos focar, agora em vermelho, na mana da Fanatic. O Anubarak não tem mana. O Muradinho não tem mana. Então, o que efetivamente eles podem fazer lá na frente? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Sem mana, você é um creep muito, muito, muito grande. Tá? Vamos continuar a ver aqui. Lembrando, todo mundo... Olha como o Brightwing... Olha como todo mundo vai em volta dele. Olha como sempre o time está ali. Enquanto isso, o ETC vai lá em cima tentar matar a Sylvanas. A Sylvanas vai receber o ultimate do Regar. Só que nisso, o Anubarak morre. E de novo. Agora, no final do teamfight, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o time da TBD. Note que eles fizeram... Eles empurraram o time da Fanatic para longe. Mas o que aconteceu? Olha o life de todo mundo do time deles. Depois de quase dois minutos... Porque o Stitcher vai voltar ao ultimate. Depois de quase dois minutos de batalha... Dois minutos... Está praticamente todo mundo full. Isso é o potencial de sustain do Brightwing com o Emerald Wings. No caso, com o Medivh jogando-se no nível que essas pessoas estão jogando. É um dos melhores times que soube utilizar o Medivh de uma maneira correta. No outro jogo, no jogo depois... A gente vai ver o que a Fanatic poderia ter feito para contra-atacar isso. Porque lembrando que isso aqui é o super sustain. Super sustain. Ok? Eles têm um sustain imenso. O sustain e o poke. O amigo do sustain é o poke. Por quê? Porque o poke significa que você não quer entrar em combate. E você ficar batendo de longe. E o sustain significa falando que... Quanto mais tempo a batalha durar, melhor para a gente. O Regar, ele gosta de burst. Porque se todo mundo do adversário explodir alguém e ele conseguir ultar nessa pessoa antes... Ele anula todo o dano que o outro time deu. E automaticamente, com um ultimate, ele anulou todo o dano daquelas pessoas. Você pula no time do adversário e mata. Só que o problema é que o time da TBD não está fazendo isso. Ninguém vai explodir ninguém aqui. Eles demoram dois minutos para matar uma pessoa. E é nisso que o Brating, nesse caso, do jeito que ele jogou, fez isso. Ele não pegou o shield, ele pegou o cleanse. Ok? Então note como é diferente você jogar numa situação de sustain e poke. Se o seu time é melhor no poke, você não quer entrar no teamfight. Você quer fazer isso que eles fizeram. O que não é fácil. Isso aqui não é fácil de se jogar. É isso que eu quis mostrar isso aqui. Esse é um estilo de jogo muito difícil. Que no momento que você sai de posicionamento uma vez, fodeu. Por quê? Você não tem um grande heal. Como é que o Brating vai salvar uma pessoa do dano? Ele não tem como salvar. Ele depende do time dele e do portal do Medivh para salvar essas pessoas. É por isso que o Medivh está aqui. Porque ele transforma esse sustain e ele tem uma salvação, que é o portal. Uma e várias. Porque o ETC consegue se salvar. O outro se cura. A Liming blinca e faz o escudo. Então é um time inteiro criado de uma maneira que o sustain e o poke deles falam mais alto que o outro time. Que tem no caso personagens fantásticos. Tanto de engage quanto de explodir uma pessoa. Então esse jogo e dessa maneira foi jogado. Foi perfeito do time da TBD. Foi perfeito. E amanhã a gente vai ver uma outra circunstância que a Fanet, que também vai enfrentar a TBD, também usando Medivh. Só que como que você, aspas, contra-ataca esse Medivh jogando dessa maneira tão, tão, tão boa quando eles jogaram. Certo? Então, eu sou o Cadão. Gente, desculpa que para fazer isso aqui eu precisei baixar o vídeo. Ele não tem um replay para salvar. Mas espero que tenha dado para entender mesmo o aparecendo nos negócios do vídeo aqui. Ok? Então eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. E valeu!